Quero aprender como se inscrever como afiliado da HostGator? Neste vídeo aqui eu te mostro como. Já vai acessando então hostgator.com.br barra afiliados. O link vai estar lá embaixo na descrição e vai estar ali em cima no cardzinho também. Qualquer coisa se precisar é só acessar por eles. Já se inscreve no canal, não perca nenhuma novidade que eu estou aqui sempre para te ajudar. Então aqui na minha tela onde você já acessou, vamos estar juntos. Aqui na minha tela está escrito, torne-se um afiliado HostGator. Clique, quero ser afiliado. Tem um requerimento básico. Este processo aqui de afiliados é exclusivo para pessoas jurídicas. Então você precisa ter um CNPJ. Sem um CNPJ não tem como ser um afiliado da HostGator. Então aqui eu vou fazer o procedimento de preencher meus dados com o meu CNPJ. Vamos lá então. Vou aqui preenchendo de uma maneira rápida. Este vídeo aqui pode estar um pouquinho rápido. E depois eu vou dar alguns detalhes. Feito. Meus dados estão todos prontos aqui. Então eu vou já mencionar algumas situações. Vamos começar ali então pelo usuário, senha. Vamos preencher tudo isso aqui. Seguindo para o e-mail. O e-mail que você verifique sempre. Depois é a categoria. Nessa categoria aqui você vai indicar se é um blog, se é um curso, se é um desenvolvimento de site ali. Ou até mesmo um site de cupom de desconto. Selecionando ali o cupom. Selecionando qual é o tipo de sua categoria. Depois você vai ter que colocar um site. Um site que você tenha um domínio próprio. Um site próprio que esteja ali funcionando. Para dentro da categoria que foi indicado ali. Então, tranquilo. Depois vamos preencher as informações pessoais. Eu preenchi meu nome ali. O CNPJ da HostGator. Então isso aqui é só um exemplo. Não vale copiar o meu, hein. Aí eu boto a razão social. Exatamente como é vinculado ao CNPJ. Então tem que estar tudo certinho. A cidade, o estado, o telefone celular. E um exemplo. Não é o meu telefone celular. Não vem tentar mandar mensagem e coisas para esse número de telefone. Coitado da pessoa. Depois país ali. E por último ali. Pagamentos e comissões. É sempre por transferência bancária. Leia atentamente os termos e condições aqui do processo dos afiliados. Marca ali o checkbox que você leu e está ciente. E depois a política de privacidade. Você clica ali que está ciente. E depois ali. Então eu vou preencher o código aqui novamente. Vamos ver se dessa vez eu acerto. Eu vou clicar aqui em enviar. E olha, certinho agora. Foi tudo certinho. E agora quanto tempo tem para a HostGator me responder? Pelos nossos termos está escrito até 3 dias úteis. Porque nós temos que avaliar os seus dados. Vai ter que avaliar se está tudo certo com o seu CNPJ. Vai ter que avaliar seu site. E tudo certinho ali para ver se você vai se tornar um ótimo afiliado conosco. Só esperar esse tempo. Você vai receber um e-mail. E tudo certinho. Você já vai ter acesso ao seu painel de afiliados da HostGator. É isso. Esse foi o processo de como se tornar um afiliado da HostGator. Qualquer coisa você vai receber por e-mail. Se tiver alguma dúvida. Manda lá nos comentários que eu vou estar te respondendo. E se precisar. Olha aqui essa playlist. Essa playlist vai te ajudar em diversas outras situações que podem ser bem úteis. Dê uma olhada. E clique aqui no Snap. Que vai facilitar para você se inscrever no nosso canal. Meu nome é Pedro Nguêben. E eu encerro aqui mais um HostGator Tutoriais.